Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Eu poderia estar agora no espaço em um módulo lunar Ai que chato E se eu tivesse agora perejando no barquinho no Caribe Deus me livre Eu poderia estar agora num hotel em estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Mas eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Olá, estamos no ar com mais um programa Som da Terra Nessa edição a gente recebe uma dupla de irmãos vindos do Pará, mas que estão passando uma temporada no Espírito Santo Eles tocam e cantam forró, sertanejo universitário, arrocha e axé elétrico, entre outros ritmos Aqui com a gente Ian e Nicole Sejam bem-vindos Obrigada, linda Bom, primeiro eu queria saber como foi que vocês vieram parar aqui no Espírito Santo Nossa, é uma longa história Foi assim Nós fomos contratados para fazer shows na Bahia, no sul da Bahia Então nós nos programamos Já que nós vamos para o sul da Bahia Vamos conhecer o Espírito Santo Que fica logo ao lado E Rio de Janeiro, São Paulo Vamos preparar, organizar uma turnê Para poder ir para lá E ter shows para fazer, para ter trabalho Enfim Aí viemos Contactamos o pessoal da Bahia Das prefeituras Organizamos toda a agenda Que íamos começar por lá E depois nós trairemos a banda Para poder fazer o ensaio Preparar ritmo de carnaval Quando, de repente Eu adoeci E aí fui acometida por uma pneumonia E tudo desandou nesse momento Foi uma loucura Nossa E aí vocês tiveram que ficar? Como é que foi? Tivemos que ficar Durante um tempo Porque eu tive que ficar internada Foi uma loucura No sul da Bahia Acabei sendo transferida para o Espírito Santo Foi assim que nós conhecemos E o Espírito Santo foi Eu sempre digo para todas as pessoas Que eu conheci aqui Para todas as pessoas que eu conheço Que foi a minha segunda casa Foi o lugar onde eu consegui Uma segunda chance para viver Então nessa segunda chance Que Deus me permitiu aqui Ficou dentro do meu coração Essa cidade, esse estado E a gente resolveu começar um trabalho aqui E aí quando você se recuperou? Inicialmente Quando ela teve problema Ela teve que ficar dez meses sem cantar O médico prescreveu A Nicole Você vai ter que ficar dez meses sem cantar Porque ela foi com um pulmão Muito enfraquecido Devido ao problema de saúde Então nesse período Como a gente era uma dupla Ela ficou sem cantar E eu também fiquei sem cantar Só que eu ainda consegui Como solo Devido aos contatos que eu tive Ainda consegui subir no trio elétrico Na Bahia Com outras bandas E fiz participação Entendeu? Mas ela estava em um estado Assim, muito grave E o Vitória Era o lugar Que era mais próximo Para ela Tipo, para ela se salvar No caso Porque falaram Ah, Nicole Você vai para Salvador Só que Salvador Era muito longe Talvez ela não conseguisse chegar Então Vitória Ficava a quatrocentos quilômetros Da cidade que nós estávamos E aí que ela fala Teve a segunda chance Aqui De sobreviver Foi incrível E depois que você se recuperou Aí você voltou a cantar Aí ela voltou a cantar E aí quis continuar por aqui Com certeza Me recuperei Voltamos a cantar Começamos a fazer contatos Com a parte musical Do Espírito Santo Com produtores Músicos Para voltar a fazer o trabalho E aí conversa vai Conversa vem Disseram que aqui O povo é muito animado Que gostam de sertanejo Que gostam de axé Gostam de ritmos De dançantes Então nós dissemos É, chegamos no nosso segundo lar Porque lá para o norte Belém é super animada Como o povo daqui Adora festa Adora sair A noite é muito bonita Enfim Resolvemos ficar Resolvemos ficar Então vamos lá Ouvir mais uma música de vocês Mas a gente pode cantar em pé Claro, fica à vontade Porque Temos o costume Fica à vontade Então simbora Simbora Nicole Menino, o que fazer com esse teu rebolado? Ai, ai Menino, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai Se o tambor começa a tua saia Gira o mundo inteiro Para pra te ver Me diz o que fazer com esse teu rebolado? Ai, ai Me diz o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai É na palma, no couro, essa roda Gira o que vou fazer pra te ter? Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança Curimbó Segue a ginga Do teu rodar Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança No teu bailado Curimbó Segue a ginga Do teu rodar Só no rebolado Só no rebolado Me diz o que fazer com esse teu rebolado? Ai, ai Me diz o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai Se o tambor começa a tua saia Gira o mundo inteiro, para pra te ver Me diz o que fazer com esse teu rebolado? Ai, ai Me diz o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai É na palma, é no couro O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança Curimbó Segue a ginga Do teu rodar Ai, menina Vem Pra roda Vem Ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança Curimbó Segue a ginga Do teu rodar Que fácil Sala Ritmo Ai, menina Uou Uou Muito animada Eu vou pedir pra vocês um tempinho A gente só vai pro intervalo rapidinho Já volta com mais música E mais conversa Você que está aí Não saia daí A gente já volta com mais Som da Terra Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra E aqui no estúdio com a gente Ian e Nicole E a família de vocês Veio toda com vocês pra cá? Veio Até cachorro Nossa, veio todo mundo Não dá pra ficar longe E como é que foi que vocês começaram a cantar? Provavelmente por influência dos pais, né? Olha, desde criança Eu sempre demonstrei muito interesse pela música Bateria Teclado Microfone Meu pai, ele sempre comprou Sempre teve em casa E eu sempre me interessei E aí com o passar dos anos Comecei a fazer escola de música Conservatório Enfim Fui me especializando Conheci produtores lá pro norte Bandas Fiz trabalhos com eles E aí foi começando o meu trabalho Já a história dele é a mais engraçada Eu comecei a cantar com dois anos Meu pai dizia que eu era muito fã do Roberto Carlos E que pra onde a gente viajava nos ônibus Eu cantava a música do Roberto Carlos pra todo mundo Ficavam pedindo dentro do ônibus Só que depois eu tive uma fase que eu larguei a música E acabei me apaixonando por futebol Joguei muito futebol Mas depois a música me puxou de volta pra carreira E é uma história muito longa A história de como eu comecei a cantar Mas vocês sempre começaram juntos? Sim Quando nós realmente decidimos fazer um trabalho Nós tínhamos um amigo produtor em Belém E eu tava tocando freelance em bandas E aí ele disse Bora montar uma banda Vamos montar uma banda Vamos começar uma banda E tocar Porque não adianta você ficar cantando por aí Fazendo freelance Vamos fazer um trabalho nosso Que é pra poder mostrar Que a gente compõe músicas Faz vários trabalhos autorais E tava tudo escondido Sempre cantando com outras bandas Verdade E acabou que deu certo Porque a gente Quando nós criamos A dupla, a banda Já são sete anos realmente Cantando pra valer E a gente não pensou que seria Teria tanta repercussão A gente acabou fechando shows no Pará No Amapá Fortaleza Fomos até ali em Pernambuco Amapá e Amazonas Então toda aquela área A gente fazia show praticamente De terça a domingo Direto Viajava pro interior Tocava nas casas de shows Da cidade E aí foi quando nós viemos pra cá Naquela história Viemos fazer o carnaval E aí mudou toda a nossa vida Aí nós viemos E hoje estamos aqui Deixamos todos os amigos Todo mundo pra lá Mas fizemos novos amigos Graças a Deus E estamos muito felizes aqui Porque nós temos um projeto Com relação a nossa música Aqui no Sudeste E depois dessa pausa Vocês tiveram a mesma banda Com vocês? Não Não A nossa banda paraense Ficou No Pará Não teve como deslocar Porque inevitavelmente O problema de saúde que eu tive Ele acabou fazendo com que nós tivéssemos gastos Além dos previstos Enfim Aí nós tivemos que realmente reorganizar tudo Conversar com as pessoas por aqui Fazer novos contatos Inclusive De repente parceiros que quiserem trabalhar com a gente Produtores, músicos É só procurar aí aí, Nicole Estamos aí Querendo fazer um trabalho bacana Autoral Visando algo mais Chegar num cenário nacional Com as nossas músicas Esse é o nosso objetivo Vocês já tocaram e cantaram em vários estados Já A questão local regional Pra lá A gente é muito bem conhecido No Pará No Amapá No Amazonas Até no Ceará A gente tem muitos fãs pra lá Que inclusive ficam mandando mensagens Falando Voltem pra cá Venham pra cá Que bom Vocês são muito queridos Graças a Deus Você falou do Roberto Carlos Que você é um grande fã Deve ter Roberto Carlos No repertório de vocês Nós regravamos uma música Do Roberto Carlos A música Quero lhe falar do meu amor É uma música muito especial Com certeza E a gente pretende cantar aqui Fizemos uma homenagem Na verdade pra ele Como ele sempre cantava Desde criancinha Não poderia deixar Roberto Carlos De fora Ainda mais aqui No Espírito Santo Com certeza É a terra do reino Não se embora tocar Terra do reino Essa é dos corações apaixonados Simbora Quero te falar do meu amor Eu quero te falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Quero te falar do meu amor Um abraço para o nosso querido rei Roberto Carlos Esse amor que eu guardo há tanto tempo Apaixonado e forte como o vento Que levanta as águas do oceano E se acalma em teus cabelos Eu vim andando pela areia do deserto Meu coração batia forte Eu tava certo E existiam oases Onde eu ia te encontrar E te falar do meu amor Simbora Nicole Pra te encontrar Eu fiz coisas que você não acredita Te procurei até Numa tenda de antaliscas Meu amor E eu tava lá Ah, seu danadinho Olha que eu quero te falar do meu amor Quero te falar do meu amor Quero te falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Apaixonado e forte como o vento Que levanta as águas do oceano E se acalma em teus cabelos Te procurei por toda parte Eu não sabia Você estava em minha frente todo dia A gente quase esbarrava A gente às vezes se tocava E em silêncio se queria Quero sentir o teu perfume Quero sentir o teu perfume Meu amor Que coisa louca Quero teu abraço Quero um beijo Dessa boca Meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Quero te falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Eu quero te falar do meu amor Melhor que o cão Eu parejava o seu perfume E tudo isso provocava o meu ciúme Eu rastreava os seus passos Eu caçava os seus abraços Eu queria o seu calor Agora eu quero o seu carinho toda hora Ô meu amor Eu quero te falar agora Quero dizer que eu te amo E esperei um tempo e tempo Pra falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Olha que eu quero te falar do meu amor Eu quero te falar do meu amor Essa é pro nosso rei Roberto Carlos Uma homenagem pra ele Espero que ele escute Quem sabe ele goste, né? Da nossa apresentação Ele gosta Simbora galera Simbora na levada do arrocha E aí Nicole com você E agora, quais são os projetos futuros de vocês? Lançar mais um novo CD Inclusive eu trouxe até o violão Pra tocar em primeira mão Duas músicas Para o novo CD E agora, quais são os projetos futuros de vocês? É só entrar em contato com a gente É isso aí Então simbora Ah, você foi chegando Se aproximando E de repente quando eu vi Eu tava agamada assim Você me conquistou Nem deu tempo de te conhecer Nem deu tempo de te conhecer Te entreguei meu coração E perdi nessa paixão Eu não posso esperar Não, 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 não Muito tempo, meu bem Pra você voltar Pra você voltar Saiba Que eu estou aqui Pega o telefone Meu bem E liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Pronto Pronto Já deixa o telefone de vocês agora Pro pessoal ligar pra vocês É só ligar Com certeza É só ligar pro 27, o código 997267661 E também o número 91 Que é o código lá do Pará 98123-9904 É só ligar pra gente Obrigada por vocês terem vindo Participar com a gente Desejo muito sucesso Na carreira de vocês Tanto aqui Quanto fora do Espírito Santo E fora do Pará também Em todo o Brasil Obrigada Obrigada ao programa Acho que agradecemos Beijo para todos vocês Beijo pra galera do Espírito Santo Chegamos Estamos aqui Vamos botar vocês Pra curtir muita música boa Então simbora E o som da terra né Muito bom graças a Deus Com certeza Que Deus abençoe sempre Amém Valeu Bom, você que nos assistiu Espero que também tenha gostado do programa E se tiver alguma sugestão pra fazer Escreve pra gente www.tvales.es Arroba gmail.com A gente se despede Ouvindo mais um pouquinho De Yane e Colle E eu te aguardo No nosso próximo encontro Tchau, tchau Amor Os momentos Que nós dois vivemos Eu não consigo esquecer Só sei Foi demais pra você Eu errei Meu amor Tente entender Sei que errei Peço o seu perdão Não dá mais pra viver assim Não Amor Volte por favor Amor Volte por favor Amor 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 Amém.